Com o lançamento iminente da linha Galaxy S23, será que vai valer mais a pena comprar o S23 Plus e o S23 ou o nosso querido S22 Ultra? Bom, é isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui, mas antes da gente começar direito, já pega seu smartphone, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta! Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTec, meu povo, é o seguinte... Bom, pra você que não sabe, a linha S23 já tá próxima do seu lançamento, a data é prevista no dia 1º de fevereiro, já no mês que vem, se você estiver vendo esse vídeo em janeiro. O evento oficial acontece no canal da Samsung Brasil e a recobertura oficial aqui no JGTec, pra você que me acompanha. Então se inscreve aqui embaixo se você quiser ver o lançamento da linha S23. Mas afinal, vai valer mais a pena comprar o S23 Plus ou comprar aqui o S22 Ultra? Pra quem não sabe, o S22 Ultra é meu aparelho principal, tá? Uso ele aqui há pouco mais de 11 meses, tá? Já vai fazer um ano que eu tenho o S22 Ultra, tenho ele desde o lançamento, então eu posso dar um feedback maior aqui pra vocês. Então vamos lá, pessoal. Já vazou muita coisa sobre a linha S23, inclusive S23 Ultra, né? Que vai ter lá um sensor de 200 megapixels, vai ter um design um pouquinho mais quadrado, tá aparecendo aqui pra vocês. Mas no final, eles são muito, muito semelhantes. Olha, S22 Ultra aqui e S23 Ultra aqui. O que muda é o sensor de câmeras um pouquinho maior, um design um pouco mais quadrado. Mas a bateria vai permanecer a mesma coisa, o carregamento a mesma coisa, a tela a mesma coisa. Muita coisa vai ser a mesma coisa. E o mesmo se trata da linha padrão, tá? O S23 e S23 Plus. A única alteração que eles vão ter é que eles não vão ter o módulo de câmera também, né? Assim como o S22 Ultra. Vai ser assim, sem módulo de câmera, o Galaxy S23 e o S23 Plus. Processador toda a linha deve ter um Snapdragon 8 Gen 2 fabricado pela própria Samsung. A gente ainda não sabe como que vai estar esses processadores, como que eles vão estar funcionando, se a bateria vai estar boa mesmo, se o processamento vai estar bom mesmo, se vai estar esquentando, enfim. E por que eu estou colocando o S22 Ultra nesse vídeo aqui? Porque o S22 Ultra, ele de longe é o aparelho mais completo da Samsung e da linha S22 lançada em 2022. É um aparelho que tem aqui ótimas câmeras traseiras. Todos os vídeos do canal eu gravo com ele, exceto esse aqui, porque eu estou mostrando ele. Eu estou gravando esse vídeo com o Galaxy A73, para você ter uma ideia. Mas tem ótimas câmeras, tem uma bateria que está durando bastante aqui no Android 13. Sim, ele já está aqui no Android 13, tá? Inclusive, ele vai atualizar aqui até o Android 16. Então, tem muitos anos de atualização ainda. Para quem não sabe, esse dispositivo também tem modo DeX, carrega 45W, tem uma câmera principal aqui de 40MP. E está muito bem otimizada aqui no Android 5, tá? E o meu ponto nesse vídeo aqui é o seguinte. Será que realmente vai valer a pena esperar o lançamento da linha S23, que vai chegar cara no Brasil, e não comprar um S22 Ultra? Gente, a minha opinião é o seguinte, tá? O S23 Ultra, a gente ainda tem que esperar para ver como é que ele vai estar. Mas, de qualquer forma, toda a linha S23, ela vai vir custando mais de 5 mil reais. O que vazou é que parece que a linha S23 não vai sofrer alteração de preço comparado à linha S22. Ou seja, se a gente manter a mesma métrica aqui no Brasil, o S23 Ultra vai chegar aqui no Brasil custando aproximadamente 9.500 reais parcelado, ou 8.500 a vista, que foi o preço que ele chegou no ano passado. O S23 normal, provavelmente, 4.999 ou 5.499. Pessoal, o S23 normal, ele não vai ser um aparelho superior ao S22 Ultra. O S22 Ultra vai levar em câmera, vai levar em tela, vai levar em bateria, vai levar em carregamento, tá? Então, assim, são dois aparelhos de linha diferentes, mas o S22 Ultra, na minha opinião, é o que eu falo em live, é outros youtubers conceituados. Rodrigo Portela falou também. Marcos Brownlee, também, um dos maiores youtubers de tecnologia. O S22 Ultra é um dos melhores androides lançados em 2022. E, cara, ele tá chegando num preço muito bom agora. Tem muita gente falando, ah, depois que a linha S23 for lançada, o S22 vai ficar 4 mil reais. Vai ficar 3.700. Gente, pelo amor de Deus, desilude. Não é assim que funciona. Eu já tô nesse YouTube acompanhando ofertas, acompanhando tecnologia há um tempinho, eu sei como é que funciona, tá? Esses preços do S22 Ultra, eles vão abaixar no valor que eu vou falar pra vocês a seguir, mas não vão abaixar mais que isso. Porque depois que o S23 Ultra ser lançado, a Samsung não vai manter dois Ultras no mercado. Pelo contrário, ela vai pegar o preço desse aqui e vai subir ele pra ela vender justamente o outro. Porque a galera vai olhar pro mercado, vai olhar que tem um S23 Ultra e um S22 Ultra tudo na mesma faixa de preço, a galera vai optar pelo novo. Mas esse não é o caso agora. Então, afinal, qual que é o valor justo pra pagar aqui no Galaxy S22 Ultra, tá? Pessoal, esse aparelho aqui, ele tá aparecendo aí na Americana, 5.299, né? 5.799 na Magazine Luiza hoje. Só que é o seguinte, a gente já viu ofertas dele 4.900. Eu acredito que a gente não vai ver valores muito menores do que esse. Só que se você estiver vendo esse vídeo aqui como estreia, ou no dia que ele estiver sendo lançado, amanhã, dia 6 de janeiro, tá? Vai acontecer a liquidação fantástica Magalu. Ela tá dando uma segurada nos preços e eu acredito que a gente vai ver boas ofertas do Galaxy S22 Ultra na Magazine Luiza, tá? E por que é importante você acompanhar essas ofertas aqui? Porque aqui eu consigo te oferecer um cupom de desconto exclusivo que normalmente fica um preço melhor ainda do que no app. Pois é. E esse desconto, ele sai do meu bolso, tá? Quando eu te dou um cupom de desconto, eu tô tirando o valor da minha comissão pra dar pra você. Sim, eu ganho dinheiro, eu ganho comissão com os produtos que eu anuncio aqui. Esse aqui não é um vídeo somente pra vender o S22 Ultra. Óbvio que também é pra vender, ninguém trabalha de graça. Mas, contra fatos, não há argumento. O S22 Ultra continua sendo um dos aparelhos mais completos do mercado. E eu acho besteira comprar o S23 normal, o S23 Plus, no mesmo preço que tiver o S22 Ultra no mercado, tá? Não vale a pena, não faz o menor sentido pra mim isso. Mas, João, qual que é o valor justo, então, pra pagar no S22 Ultra? Galera, se você ver esse aparelho aqui, R$5,200 pra baixo, mano, já tá um valor legal, tá? Eu acho, tá? Falando de achismo aqui, que na Magalô, agora no dia 6, a gente vai ver valores menores do que esse. Mas vamos ver. Se tiver menos de R$5,200, eu acho que já tá valendo muito a pena aqui no S22 Ultra, que tem ótimas câmeras, tem ótima tela, tem uma bateria bacana também, faz ótimos vídeos de dia e de noite. É um aparelho completo, cara, literalmente nada pra reclamar aqui nesse aparelho. A tela dele é tão brilhosa que tá até estourando na câmera aqui pra vocês, mas é uma tela muito, mas muito bonita, tá? Mas eu quero saber de você. O que você acha? Você compra um S23, um S23 Plus? Acha que eles vão ser melhores do que o S22 Ultra? Aproveita enquanto esse bichinho tá no mercado. O S21 Ultra, depois que o S22 Ultra foi lançado, o bicho subiu. Hoje em dia a gente encontra ele nesse valor aqui, ó, R$6.000 e tanto. Vai esperar o S22 Ultra subir pra R$6.000 pra você decidir comprar? Mano, se você tá de olho no S22 Ultra, compra no preço certo e compra por agora. Não tem essa dele abaixar consideravelmente depois do lançamento da linha S23. Não é assim que funciona, nunca foi assim, infelizmente não vai ser assim agora, tá? Mas essa, obviamente, é a minha opinião. Não se esqueçam de acompanhar a liquidação fantástica aqui no JGTEC amanhã, dia 6 de janeiro. Os grupos de ofertas também tá aqui na descrição, tá? Por lá você recebe as ofertas em primeira mão, direto no seu smartphone. É grupo do Telegram. Para de preguiça e baixa o Telegram. Se você quer ter as melhores ofertas, você vai fazer um esforcinho, né? Então é isso, meu povo. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha opinião. Deixa seu like, se inscreve no canal pra gente bater os 16 mil inscritos. E também, ó, assista esse vídeo daqui que tá bem legal. Um beijo, um cheiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.